Eu acho que a grande diferença das pessoas vitoriosas e bem-sucedidas é como é que elas lidam com esse medo. E mesmo quando eu estava fraca demais para acreditar que o meu sonho ainda era possível, para mim era muito mais forte a minha vontade de vencer, uma vez que eu sabia que a responsabilidade era minha. É extremamente importante entender que cada um de nós somos especiais e temos dons que precisam ser potencializados, que isso vai fazer que a gente alcance o que desejamos. Coragem, para mim, é a capacidade que a gente tem de encarar desafios na sua vida. E antes de você acreditar no que as pessoas estão falando do lado de fora, você acreditar em si mesma, você acreditar que você consegue, que você pode. focar no seu propósito e não importa o que as pessoas falarem, você tem que continuar e batalhar para conquistar seu sonho. Você vai perder bastante, você vai errar bastante, você vai se frustrar bastante. Cair, todo mundo cai durante o caminho, mas quem consegue se levantar, olhar os erros e continuar? A pessoa que eu me tornei através do esporte, com tudo que eu aprendi com esporte, isso não tem preço. A pessoa que eu me tornei através do esporte, com tudo que eu me tornei através do esporte, A pessoa que eu me tornei através do esporte, com tudo que eu me tornei através do esporte, com tudo que eu me tornei através do esporte, com tudo que eu me tornei através do esporte, com tudo que eu me tornei através do esporte, com tudo que eu me tornei através do esporte, com tudo que eu me tornei através do esporte, com tudo que eu me tornei através do esporte, com tudo que eu me tornei através do esporte, com tudo que eu me tornei através do esporte, com tudo que eu me tornei através do esporte, com tudo que eu me tornei através do esporte.